E sai o amarelo, sem quaisquer surpresas. A equipa reúne-se ali à volta dele para o apoiar. Pode ser uma visão grave. Os jogadores rápidos já sabem muito bem este tipo de lances. Sofrem muitas faltas assim. Lento de irmão! Passa com o! Ficado com a defesa do Torsco. Bem posicionado com uma equipa sustitutora. Música Lala, 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 oh, oh Get me out of broken hearts and startin' fights Turnin' truth to lies, gotta get up, stop wastin' time Yeah, wanna run Hi 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 E nos transportes públicos aqui da zona Mas nem isso te move os adeptos De acorrerem este local Em grande número Que tiro Mas que golaço Corta o lance na sua metade do terreno Ronaldinho Gaúcho Entrou Já está Estavam a trabalhar o lance a partir de trás Mas na verdade nunca conseguiram progredir Ronaldinho Gaúcho Procura terrenos perigosos no campo do adversário Ronaldinho Gaúcho cruza Grande Saramato Que belo e no futebol este golo Do you think like that I will love you endlessly If you don't even believe in me You could be with anyone and I could be with anyone and you're here with me 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 Ronaldinho Gaúcho Excelente contra Ronaldinho Gaúcho Um bom monumental Não estão a dar qualquer hipótese de reação Ronaldinho Gaúcho Com forte arrancada pelo meio Procura outro remate Um grande golo Pedro Um remate pleno de habilidade Que ensinou à bola exatamente onde tinha de entrar E já leva dois 70 minutos Number 9 When you want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down But gravity pulls you straight down The gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and say this too Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal